E você, já teve vontade de morar no exterior, mas desistiu por falta de grana? Nesse vídeo eu vou te mostrar como isso pode ser possível. Fala galera, eu sou Giovanni Duarte e hoje o Top Melhores vai revelar as 10 cidades pelo mundo que pagam e até oferecem moradia grátis para você viver no exterior. Número 1. Alaska, Estados Unidos. No inverno o frio pode alcançar até menos 50 graus centígrados. É tão frio, tão frio que o governo americano oferece um bônus de 2 mil dólares, quase 8 mil reais, para os corajosos que ficarem os 12 meses morando no Alaska. Será que vale a pena? Você teria coragem de viver no Alaska? Número 2. Ponga, Espanha. Eu tenho certeza que você nunca ouviu falar nessa cidade. Se você gosta de segurança, paz e sossego, talvez esse seja o seu novo lar. Por ter pouca gente morando, o governo espanhol oferece até 3 mil euros para quem decidir viver em Ponga. Eu achei uma ótima opção para quem quer viver na Europa. Você concorda? Número 3. O nome da cidade, eu não vou nem me arriscar a pronunciar o nome da cidade. Fica no Canadá. E se você é recém-formado, mas não pensa em começar a trabalhar, você pode optar por viver no Canadá e construir a sua própria família. Se você ficar lá pelo menos 7 anos nessa província, você recebe até 10 mil dólares. Isso é quase 35 mil reais. E eu garanto que o mais difícil vai ser aprender a pronunciar o nome da cidade. 4. Detroit, Estados Unidos. Essa cidade você já conhece. O que talvez você não saiba é que em 2013, essa cidade no estado do Michigan declarou falência por conta da crise industrial. A cidade perdeu 60% dos moradores, cerca de 700 mil habitantes, tendo regiões inteiras transformadas em bairros fantasmas. O governo criou então um programa de incentivos para trazer novos moradores. O programa oferece 2.500 dólares no primeiro ano e 1.000 dólares no segundo ano. Além disso, um empréstimo de 20 mil dólares para quem comprar uma casa na cidade. Número 5. Niagara Falls, Estados Unidos. Mesmo sendo uma cidade que recebe milhares de turistas todos os anos, essa cidade na fronteira com o Canadá está ficando sem moradores permanentes. Para reverter a situação e atrair estudantes, o governo local oferece até 3.400 dólares para quem for morar lá. E qual você prefere? Estados Unidos ou Canadá? Responde aqui nos comentários. Cristã da Cunha, Reino Unido. Essa é para quem gosta de praias. Essa ilha habitada é a mais distante no mundo. Ela fica no meio do oceano atlântico, entre a África e a América do Sul. Esse paraíso distante tem apenas 267 habitantes. Possui só uma rua pavimentada e o salário é de 30 mil dólares por ano. Eles dão transporte e casa para você morar. Essa é para quem sempre quis ir para uma ilha quase deserta. E você teria coragem de deixar tudo para trás? Responde aqui embaixo. Número 7. Utrecht, Holanda. Essa cidade na Holanda não tem nenhum problema populacional. O incentivo de mil dólares é para você fazer parte de um estudo que vai observar a produtividade das pessoas que recebem dinheiro do governo sem trabalhar. Ou seja, você ganha para não fazer nada. E você, já ouviu falar de algum programa de governo onde a pessoa ganha sem trabalhar? Responde aqui. Número 8. Miyakejima. Japão. Essa é para você que é corajoso e gosta de aventura e adrenalina. Essa ilha no Japão concentra a maior quantidade de gás sulfúrico no mundo. Lá é impossível viver sem uma máscara de oxigênio. O governo japonês teve a brilhante ideia de pagar todas as despesas para quem aceitar morar nessa ilha. E fazer parte desse estudo que investiga os efeitos do gás nos humanos. Que tal se mudar para essa ilha no Japão? Você teria coragem? Número 9. Kamben, Canadá. O governo local dessa cidade teve uma ótima ideia para reativar sua economia. A cidade oferece 2,8 hectares de terra para os empreendedores que gerarem pelo menos 24 novos empregos na cidade. É uma ótima oportunidade para quem é empreendedor no Canadá. Você teria alguma ideia criativa para gerar 24 empregos? Número 10. New Haven, Estados Unidos. Essa pequena cidade americana viveu uma epidemia de crack nos anos 80. A cidade que abriga a famosa Universidade de Yale oferece até 9 mil dólares para as pessoas morarem lá por pelo menos 5 anos. Se você topar e morar lá, você vai estar apenas a 2 horas de Nova York. Você poderia passear praticamente todo fim de semana em Nova York. E aí, gostou da ideia? Peraí, não sai do vídeo ainda. Se você se interessou pelo assunto, então se inscreve no canal para receber mais informações como essa. Aqui embaixo do vídeo tem todos os links desses programas de imigração. Não esquece de clicar em curtir. Um abraço e até o próximo vídeo.